400 milhões de reais Pois é rapaziada, tava quase dormindo já né, que é velho dorme cedo né Quando surgiu aí essa notícia do Hendrick né Rapaziada mandando mensagem pra mim no Instagram, falou Perinão, dá aquela opinião sua lá Sem clubismo que a torcida do Palmeiras quer te ouvir Então vamos lá rapaziada, notícia da vez Antes gostaria de pedir pra você se inscrever né Que é de graça, clica em inscrever-se, deixa o dedo no like aí que é importantíssimo Compartilha com a rapaziada, faz o canal crescer aí tá Vamos lá, vamos falar sobre o Hendrick Notícia fresquinha do Fabrício Romano, que é um dos melhores jornalistas do mundo Bastante conceituado, ele que foi o primeiro que cravou o Willian no Corinthians até então na época né Era uma coisa assim inimaginável Cristiano Ronaldo de volta ao Manchester, enfim É um cara que tem bastante moral aí no mercado tal Notícia fresquinha rapaziada 72 milhões de euros o Hendrick deverá ser jogador do Real Madrid a partir da metade de 2024 Ou seja, ainda o Palmeiras vai usufruir aí muito do talento do Hendrick ainda E quando ele completar 18 anos ele vai para o Real Madrid Sendo a 39ª maior venda da história do futebol mundial A maior de um jogador sub-18 de toda a história Isso aí galera, seria cerca de... deixa eu pegar... eu tô colando aqui tá rapaziada Seria cerca de 60 milhões de euros mais metas que bateria aí 72 milhões de euros Totalizando 394 milhões de reais Galera, assim, segundo o Fabrício Romano, está perto aí de se concretizar Está nos detalhes finais aí burocráticos para assinar o contrato Real Madrid-Palmeiras-Hendrick aí e tal Uma coisa é fato, né, torcedor palmeirense Não dá para segurar o Hendrick por muito tempo Porque é realmente um prodígio É um jogador muito acima da média É um cara fantástico Ah, Peridão, mas ele pode não virar nada Mas pode virar um novo Neymar Entendeu? Título de comparação, o Real Madrid pagou 45 milhões no Vini Júnior E olha o que o Vini Júnior é hoje E o Hendrick tem um potencial, ouso dizer, que é até maior que o do Vini Júnior Pode não ser melhor que o Vini Júnior no futuro Mas também pode ser Então é muito difícil você chegar aqui e palpitar também Ah, vai ou não vai O potencial é até maior que o do Vini Júnior Pelo menos na minha opinião, tá? O Hendrick realmente é um jogador 16 anos Ele tem uma força de 20, velho Força física Sem contar o talento Então é muito difícil segurar esse jogador Teria que ver as cláusulas, rapaziada Se o Palmeiras ficará com um porcentual aí De direitos, uma fatia de direitos econômicos do atleta Ah, mas ele tá indo pro Real Madrid O Real Madrid não vai revender o Hendrick Ninguém vai comprar o Hendrick do Real Madrid Muito provavelmente esse é o plano do Real Madrid O jogador ficar muitos anos no Real Madrid Mas pode ser que lá pros 30, 35 Ele venda o Hendrick Ou também pode ser, igual eu tô falando O Hendrick acaba não Virando o jogador que espera-se dele E daí o Real Madrid precisa vender ele Pegar novos ares E aí o Palmeiras também pode briscar Uma fatia aí De uma possível revenda do Hendrick Então tudo pode acontecer, tá? Muito difícil segurar o jogador É um fenômeno, é fantástico É um bom negócio pro Palmeiras 400 milhões de reais E talvez aí um porcentual da Dos direitos De uma venda futura Eu aproveitei também, galera E peguei uma notícia também Que vocês já devem conhecer aí Do PSG Que o PSG também queria o Hendrick E ofereceu um pacote, né? Ao Palmeiras Que também levaria o Estevão O Estevão Por 35 milhões 58 milhões pelo Hendrick Mais 35 milhões Pelo Estevão Nossa, é muita grana, velho Totalizando aí 93 milhões de euros Pelos dois jogadores Pô, vamos pôr A mensagem chegando Seis 100 milhões Vamos arredondar 500 milhões de reais Mais ou menos 550 milhões de reais 530 milhões de reais Rapaziada Isso me dá Me dá gancho, tá? Não sei se vai ter corintiano Assistindo a esse vídeo Quando eu falo Do planejamento do Corinthians Quanto a base Quanto aos reforços Estão chegando Para 2023 O Corinthians tem a dívida Da arena Tem uma dívida Mais de um bilhão De reais Tem arena Para pagar E etc E etc E daí o Corinthians Deveria o que? Investir na base Ah, mas não vai surgir Um Hendrick Não vai surgir Um Estevão Porque a base Do Palmeiras Está ganhando tudo Cara, um Giovani Um Adson Um, sei lá, velho Um Robert Renan Os caras que jogam Para caramba Que surge É dinheiro É dinheiro, rapaz Para fazer dinheiro Para fazer dinheiro Por menos que seja Tem a necessidade De trazer Romero Que ninguém vai querer Que não queria nem novo Imagine velho Vai vender o Romero Para quê? Vai agregar Dentro do campo? E vai acontecer o que Em 2023 Palmeiras Vai ganhar de novo 400 pau Não sei se vai ser pago Agora Ou depois Enfim Com o jogo O Hendrick Vai ficar ainda mais Um ano e meio E aí? É complicado Cara Às vezes faz vídeo Assim Dá um desânimo Dá um desânimo E eu não estou sendo irônico Não, não estou querendo Que ninguém dá risada Apesar de ter muita gente Dando risada Estou falando sério Estou falando sério Não sei se vai ter Corintiano que chegou até aqui Mas eu vejo muito Corintiano Nesse caso Defendendo a volta do Romero E vocês não estão entendendo A diferença Que a gente está Do Palmeiras A distância Que a gente está Do Palmeiras Onde não deveria Ter distância Onde a gente Deveria estar No mesmo nível Porque são duas equipes Gigantes iguais Assim como o São Paulo Também Deveria estar no mesmo nível E está até pior Que o Corinthians Diga-se de passagem Você entendeu O Santos também São equipes grandes Deveria estar Todas no mesmo nível E não está O Palmeiras É o que menos tem dívida O Palmeiras É o que mais conquista títulos E o Palmeiras É o que mais fatura Ou seja Essa diferença Vai ficar cada vez maior Então você Corintiano Não vou nem mandar mensagem Para São Paulino Para Santista Que deve ter canal que faz Mas você Corintiano Que eu tenho toda a idade Para falar com você Não comemore Volta de Romero Limitado Com 30 anos de idade Que não vai agregar Nem dentro E muito menos fora Numa possível venda Não comemore Meu irmão Porque o seu rival Está vendendo Um menino da base Por 400 milhões De reais Depois Não adianta Reclamar Que o seu rival Ganha título Todo ano Inclusive na base E o nosso Coringão Não ganha Tá Então vamos cobrar Vamos cobrar Diretoria Que já está começando Um planejamento péssimo Que depois eu vou fazer Um vídeo que a galera Está cobrando também Do planejamento do Corinthians Não adianta cobrar Mas a gente não pode ser Conivente com a situação A gente não pode falar Amém 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 Romero Ah Jonathan Da avó Os caras Estão voltando Everaldo Não adianta Falar amém Não meu irmão A gente tem que Bater O pau na mesa Tem que ir com tudo Lá Falou Duílio Que palhaçada é essa Porque repito Dói Mas alguém tem que Ter peito Para vir aqui Falar A distância Está aumentando Meu irmão A distância Está aumentando E a gente não pode Ser conivente Com isso daí De aceitar O nosso rival Muito 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 A frente nossa Então passa por nós Passa por mim Passa por você E a gente ir lá Fala Senhor Duílio Cadê a base Do Corinthians Quem não quer jogar No Corinthians 400 milhões E um jogador Dá para pagar Metade da dívida Do Corinthians Metade da dívida Vai lá Venda o Romero Para ver se alguém Vai querer Falou